Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim passar pra vocês essa bonequinha feita sabe com o que? Sabe com o que? Caixinha de ovo. Olha que coisa mais charmosa, linda, né? Querem aprender? Bora lá o passo a passo. Beijos, até mais. Bora lá gente, ao passo a passo. Pra fazer a cabecinha da boneca, eu usei um isopor de 30, tá? E pra encapar, fazer a carinha, eu usei uma malha na medida de 7 centímetros, um círculo de 7 centímetros, a linha veio toda a volta, coloquei o isopor e eu vou puxar e arrematar, tá? Deixar bem esticadinho. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Aí a gente arremata, puxa bem, arremata. Ó, ficou bem esticadinho aqui na frente, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cabelinho dela. Eu peguei uma lã na cor marrom, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pôr um pingo de cola aqui, ó, no meio. Vou pegar a lã, vou pôr aqui, ó, e vou enrolando essa lã. Vai passando mais cola. E vai enrolando. Vai pôr um dedo assim, ó, pra colar. Vamos enrolar até onde tem esse risco da bolinha aqui. Aqui tem um risco da bolinha. Ó, tá vendo esse risco? Então, quando a gente põe a malha, dá pra aparecer aqui ainda, aí a gente vem até esse risco, que é a metade da bolinha. Eu vou enrolar o meu aqui e já volto pra... Ó, enrolei toda a voltinha aqui, ó, a lã, do jeito que eu falei, tá? Peguei uma fita de feltro, não tem medida. Coloquei aqui, ó, que é pra fazer o arquinho dela. Tá? Certo? Feito isso, vamos fazer os cachinhos. Passa a colinha aqui toda a volta e cola esse feltro aqui, ó. O cachinho, o centrinho aqui, ó, eu peguei uma lã e dei oito voltas, tá? Colocar dois dedinhos e dá oito voltas. Vai tirar do dedo, vai amarra no meio, vai cortar, vai passar cola e vai pôr aqui no meinho. Então, são cinco rolinhos, um de oito voltas e quatro de seis voltas. Os outros quatro a gente vai pôr aqui em voltinha aqui, ó. Deu pra entender, né? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Tá? Feito isso, agora a gente vai fazer o lacinho pra pôr aqui na cabecinha dela. Pra fazer o lacinho, eu peguei um feltro na medida de... Ele tem onze centímetros, tá? Por dois. Aí, o que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui ao meio... Aí, a gente corta aqui, ó. Desse lado. E desse lado. Aí, a gente dá uma esticada aqui no meio, ó. No meio, ó. A gente vem aqui, ó. Estica. Não muito. E vamos fazer o nó. Ó. Mais um nozinho aqui. Puxa bem, tá? Olha. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Fazer um bico aqui desse lado. E do outro lado. Ó. Aí, põe lá na cabecinha. Achou que ficou grande? Ficou muito grande, ó. Com a cabecinha dela. Aí, a gente vai lá e corta. Até dar o tamanho. Por isso que eu falei pra cortar uma medida de onze, pra gente ir medindo. Tá? Acho que agora vai ficar bom. Aí, dá mais uma puxadinha aqui no nó. E dá mais uma cortada, que eu ainda acho que tá grande. Aí, a gente vem e cola aqui. Ó, emendinha pra baixo, tá, gente? Ó. E cola aqui na cabecinha dela. Passa a colinha aqui, ó. E a gente vem e põe aqui na cabecinha. Ó, que charminho que tá. Nem terminou, já tá ficando charmosa. Ó. Vamos fazer o rostinho. Rostinho é tinta de tecido. Preta. Pinta bolinha. Ou ponta de cabo de pincel. A caneta. O blush. E o pincelzinho do blush. O que a gente faz? Vem aqui, ó. Pega dois ofidetes. E a gente... Mede mais ou menos onde a gente quer os olhinhos. Tá vendo? Põe aqui. E vê direitinho aqui, ó. Vira aí, pega a caneta aqui, ó. Dá um pontinho pra saber aonde tá, onde vai ser a bolinha. Viu? Tira. Aí vem lá com a tinta preta. Põe lá na tinta. Vou pinta a bolinha e faz uma gotinha. Vai lá. Outra gotinha. Ó. Feito isso, vamos pegar... O blush. Um pincelzinho, se não tiver, pode ser com o dedo mesmo. E vamos fazer aqui a carinha dela, ó. Vou maquiar a carinha dela. A caneta. Bico fino. Pode ser a Micron 005 ou essa aqui, ó. Bic Intensive. Tá? E faz... Dois cílios pra baixo. O narizinho. E a boquinha. Fazer a sobrancelha. Fazer a sobrancelha. Tá? Tá? Agora a gente vai fazer o vestidinho dela. Deixa ela secando. E depois a gente vai pôr as bolinhas brancas ali. Tá? Vamos fazer o vestidinho. O vestidinho... O que que eu fiz? Eu peguei um feltro na medida de 15 centímetros. Tá? Um círculo de 15 centímetros. Peguei uma tampa de leite em pó e coloquei aqui. Essa tampinha, ela tem 10 centímetros. Ela tem um diâmetro de 10 centímetros. Só que eu preciso de um círculo de 11, 11,5. Aí, o que que eu fiz? Se a gente pegar a caneta e colocar aqui, ó. Ela vai ficar... Encostar. Encostar, ela vai ficar com 10 centímetros mesmo. Se a gente pegar a caneta e colocar ela inclinada, ela vai aumentar mais o tamanho. Deu pra ver aqui, ó. Tem que ser inclinadinha aqui, ó. Encosta aqui na tampa. E vai fazendo assim, ó. Que é a medida que eu quero. Porque, às vezes, a gente não tem 11, 10,5. Então, fazendo isso aqui, ó. Com a caneta inclinada pra fora, o círculo fica maior. Com a caneta inclinada pra dentro, encostadinho, vai ser a medida da tampa mesmo. Deu pra entender? Feito isso, riscamos. Vamos alinhavar aqui, ó. Toda a volta. Certo? Com linha dupla. Tá bom? Ficou desse jeitinho aqui, ó. Depois de alinhavado. Tá? Ficou um saquinho. Aí, nós vamos pegar a caixinha de ovo e vamos cortar. Tá? Vai lá, corta. Eu cortei duas. Aí, vem aqui onde encaixa. Ó, tá vendo? Encaixou bonitinho. Passo um pinguinho de cola aqui. Por que que eu coloquei duas? Porque ela é meia molenga. Aí, não deu muita estrutura na hora de fechar o isopor. Isopor, ó. O feltro, ela deu uma amassada. Aí, eu resolvi colocar duas caixinhas. Ó, encaixa aqui, ó. Tá vendo que ela encaixou bonitinha? Viu? Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a caixinha e vamos pôr aqui no meinho, ó. Aí, a linha veio, pega essa ponta do nozinho, essa outra aqui, ó. E a gente vai puxar. Puxa, arruma aqui, ó, os franzitinhos bonitinhos. E vamos dar um nó. Por isso da linha dupla, tá, gente? Ó, linha de pipa dupla, pra gente dar um nozinho aqui, pra ficar bem firme, tá? Aí, corta aqui o excesso. E vai ficar assim, ó, desse jeito. Vamos arrumar aqui, ó, os alinhavinhos bonitinhos. Certo? Ó. Ficou assim. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai pegar o tule. Eu peguei a da cor azul, porque... O vestidinho é azul. O tule, quando a gente compra ele, ele... Ele é dobrado, ele é duplo. Eu falo duplo. Aqui ele tem 55 centímetros, ó. Daqui, aqui, ele tem 55 centímetros. Tá? Aí, a gente vai cortar uns três dedinhos, quatro dedinhos. O tule é tão ruim pra cortar. Aí, a gente vai juntar, assim, ó. Ajunta, ó. Arruma direitinho. Pra cortar ficar melhor. Ajunta todas as pontas. Corta os três dedinhos, mede e corta. Tá? Assim. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu já cortei o meu. Tá? Ele duplo, tá? Ele tem dois aqui, ó. Vamos alinhavar toda a volta dele. Fazer um alinhavo. Na ponta, dá um nó bem dado pra nos soltar. Na pontinha aqui, ó. No começo, dá um nó. E vamos fazer o seguinte. Vai vir aqui, ó. Na caixinha. Essa aqui, que já tá pronta. Depois de tudo alinhavado. A gente vai vir aqui, ó. E vamos ver o lado. Certo? Aqui. Pra gente pôr aqui no vestidinho. A gente vem pra pôr aqui, ó. Pôr no corpinho, tá? Arruma direitinho. Ó. E a gente ajeita aqui, ó. O franzidinho bonitinho. Ó que gracinha. Túlio é meio complicadinho pra trabalhar com ele, gente. É ruim pra cortar, é ruim pra alinhavar. É furada, né? A gente pega a agulha aqui, ó. Arruma bonitinho, todo franzido. E vamos fazer o arremate aqui atrás. Coloquei aqui o tule, gente, olha. Fiz o arremate. Aí, aqui que eu faço. Eu passo um pingo de cola aqui, ó. E jogo essa linha aqui pra trás. Assim, ó. A linha veio. Tá tudo alinhavadinho. Alinhavado não. Arrematado. Mas, mesmo assim, ó. Eu pego a cola e ponho a linha um pouco pra cá. Pra poder segurar, né? Porque tule é complicado. Tá vendo? Aí, depois que fizeram isso aqui, ó. Espera secar. Deixa secando lá. Aí, o que a gente vai fazer? Porque a gente corta o excesso. Aí, arruma tudo bonitinho assim, ó. Pega aqui, ó. Puxa tudo aqui. E a gente corta esse excesso. Tá vendo? Que subiu esse excesso? A gente vem aqui, arruma tudo. E a gente vai cortando o excesso. Não muito rente aqui, ó. O jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. A gente vai acertando. Ver a altura. Vai pôndo na mesa. Pra ele não ficar franzido na mesa. Caindo na mesa, ó. Vocês vão entender. E ajeita mais, ó. Aí, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Acho que ficou bom. Pode cortar mais um pouquinho. Certas pontas, ó. Viram? Aí, põe aqui, ó. Tá vendo? Eu falo franzido na mesa, fica assim. Ele tá certinho, ó. Rente. Entendeu? Dá uma ajeitadinha nessa parte aqui, que eu não gostei. Ó. Fica rentezinho assim, ó. Pouquinho mais pra baixo do que o corpinho aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Feito isso, vamos pegar uma fita de setinha. Eu peguei azul, mas pode ser branca. Qualquer outra fitinha que vocês tenham aí. E vamos pôr aqui, ó. Começar aqui pela frente. A gente põe... Porque aqui, depois, vai uma pérola, né? Então, faz o acabamento. A gente põe um pinguinho de cola. A emendinha... A emenda pra trás. Cadê? Aqui, ó. A emendinha vai ficar pra trás. Então, aqui na frente. Põe um pinguinho de cola aqui. Tá? E vem com a fitinha de setinha aqui, ó. Eu coloquei azul. Aí, vocês põem o que vocês tiverem aí. Que combine, né? Uma setinha, uma... Uma... Como que chama? É... Cianinha. O que vocês tiverem, tá? Ou até mesmo uma fitinha de feltro. Caso vocês não tenham a setinha, nem a cianinha. Faz uma fitinha de feltro. E coloca. Que fica bonitinho também. Agora sim. A gente vem aqui, ó. E corta esse excesso de linha aqui, ó. Passa mais um piquinho de cola. Corta aqui o excesso. Aí, eu peguei uma pérola. Pérola chama pérola margarida. Mas aí, vocês põem aqui o que vocês tiverem. Um botãozinho, uma pérola, o que vocês tiverem aí, tá? Aí, a gente põe aqui nessa emendinha aqui, ó. Ó. Certo? Bonitinha, né? Tá ficando, ó. Aí, aqui, a gente abre um pouco. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o feltro. Que combine mais ou menos com a cor do rostinho que a gente fez, tá? A cor de pele. Aí, eu cortei uma medida aqui, ó. De três por nove. Vou dobrar aqui. Que é pra fazer o pescocinho dela. Vou dobrar no meio, tá? Aqui. Vou dobrar no meio, dá uma esticadinha. Aí, eu venho enrolando aqui, ó. Fazendo um rolinho. Passa cola. Passa muita cola, não. Pra não ficar... Pra não ficar ruim de enrolar. Porque fica duro, né? Ó. Passa cola aqui na ponta e vem enrolando. E vai puxando. Aí, a gente vem e põe aqui, ó. Que é pra fazer o pescocinho. Entendeu? Aí, aqui vem a cabecinha. Ó. Porque se a gente não colocar, ó. O que que acontece? Vai ficar lá pra dentro. Pra dar um apoio na cabecinha dela. Ó. Aí, a gente vê onde tá a emendinha. Emendinha sempre pra trás, gente, ó. Colinha aqui, embaixo. As máquinas é assim. Quando é pra sair cola, não sai. Quando não é, sai um monte. Ó. Aí, a gente vem aqui no meinho. Dá uma carcadinha lá pra dentro, ó. Viu? Aí, fica assim, ó. Ficou desse jeito. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a cabecinha dela e vamos pôr aqui em cima. Tá? Passa cola aqui, ó. Passa cola mais no centro. Não espalha tudo, não. Porque quando a gente vem com a cabecinha aqui, ó. Essa cola, ela vai espalhar. Se a gente passar em tudo, ela vai manchar aqui o... Vai ficar aparecendo aqui no pescocinho. Entendeu? Acaborrão. Já tamo quase terminando. Ui, que coisa mais mimosa. Dá uma ajeitada aqui na roupinha dela. Na roupitinha. Cheia de babá. Cheia de charme. Olha que fofinha que tá. Olha atrás, gente. É um charme, né? Agora, nós vamos fazer a mão dela. Olha que lindeza. A mão dela, o que que eu fiz? Eu peguei a própria malha. Certo? Não tem medida. Eu dou uma medidinha aqui, mais ou menos, pra vocês terem uma base da largura. De um... Um centímetro e meio. Aí, vocês cortam a malha no sentido... Apesar que a malha, ela estica pros dois lados. Mas tem um lado que ela estica mais. Então, ó... Vocês vão pegar a malha. Vai cortar lá um centímetro e meio. Eu cortei aqui... Cortei assim... Dez e meio. Tá? Fui lá e cortei esse aqui do dez e meio. O que que eu fiz? Fui lá... Cortei essa medida e eu faço isso. Quando a gente puxa a malha, ela tende a enrolar. Viu? Quanto mais você puxa, mais ela vai ficando fininha, ó. Ó. Essa vai ser a mãozinha dela. Que vai combinar com o rostinho. Viram? Ó. Que a malha é tipo um elástico, ó. Aí, a gente vai pôr aqui assim e vai medir aqui, ó. Por isso que não tem uma medida certa. A gente mede na hora que a gente pôr aqui no corpinho dela, ó. Entendeu? Pode esticar mais um pouquinho. Ó. A gente vem e põe aqui. No corpinho aqui, ó. Que é a mãozinha. Tá? Aí, a gente vem, corta, mede aqui, corta o tanto. Deixa eu pegar a minha aqui, que essa aqui ficou mais fininha. Vamos ver. Põe do ladinho e põe do outro ladinho. Ó. Eu acho que tá bom esse tamanho. Tá vendo? Ó. Pus aqui, pus aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de feltro. Que é pra fazer a manguinha dela. Mas é um pedacinho bem... Bem pequeno. Um quadradinho. Vou pegar um quadradinho. Dois quadradinhos. Vou dar a medida pra vocês. Deixa eu ver aqui. É um quadro... Vamos ver. A medida certinha. Na verdade, acho que tá bom. Dois quadradinhos. Mais ou menos quadrada, né? Não é muito quadrada, não. Ó. Deu dois... É. Um quadradinho de dois por dois. Deu dois aqui em alguma coisa. Aí, a gente vai pegar... E vai por aqui, ó. Acho que é desse ladinho aqui. Ó. A gente vai por aqui. E vamos dobrar assim, ó. Fazer isso dos dois lados, tá? Faço um pinguinho de cola aqui no meio, ó. Aí, passa a cola aqui. Fazer isso dos dois lados, tá? 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 A gente vem, ó. E coloca aqui, ó. De um lado. Aí, vê se ficou muito grande essa... Essa mãozinha. Essa manguinha. E dá uma cortada. E do outro lado. Vamos dar uma cortada aqui. Achei que ficou grande esse... Como eu falei, não tem medida. A mão... O bracinho dela. Aí, vocês vão fazendo. E vão medindo. E vê como fica bom. Tá bom? Aí, passa um pouquinho de cola aqui. Mesmo sistema. Ó. Emendinha. Com emendinha, tá? Tá vendo aqui as emendas, ó? A gente a junta agora aqui, ó. Tá vendo? Que é essa ponta com essa ponta. Aqui fica um pouquinho maior. Corta o excesso. Dá uma puxadinha. Aí, a gente vem e cola aqui na lateralzinha dela aqui, ó. Tá vendo? Colei aqui, gente, os bracinhos. Olha que coisa mais bonitinha que ficou, ó. Coloquei essas florzinhas de papel aqui. Tá? Se vocês não tiverem, pode pôr qualquer outro detalhe aqui. Florzinha de feltro, florzinha de EVA. O que vocês tiverem, tá? Olha que coisinha mais encantadora que ficou essa bonequinha. Olha que show. Olha atrás. Linda, né, gente? Eu amei. Lindas, né? Olha essa. E olha essa. Olha que encanto. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Gostaram? Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem, compartilhem. Deixem um joinha. Que é muito importante pro canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, gente. Fiquem com Deus.